Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da Rede de Vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Boa tarde a todos, obrigado pela presença, é um prazer tê-los aqui nesta tarde para apresentar mais um reforço e que reforço para o Botafogo no Paulistão 2015 com grande prazer que o Botafogo recebe um atleta com um gabarito com a experiência do André Santos jogador com passagem pela seleção, por grandes clubes do futebol brasileiro, mundial que vem para fazer essa curta temporada do estadual reforçando assim todo o empenho da diretoria do Botafogo da gestão do presidente Rogério Bariza em fazer o Botafogo cada vez maior em fazer o Botafogo cada vez mais perto daquilo que toda a torcida, que toda a nação botafoguense sonha é um presente da diretoria do Botafogo a todos os bota fanáticos, aos sócios torcedores do clube vale aqui ressaltar que grande parte dessa estrutura e desses reforços que o Botafogo está trazendo para o Paulistão de 2015 já é fruto de um projeto, de um programa de sócio torcedor muito bem estruturado, muito bem pensado pelo clube e que é vital para o futuro do Botafogo bem como de todos os outros grandes clubes do país vou passar sem me alongar mais passar a palavra para o André e abrir para perguntas primeiro, boa tarde a todos para mim é um grande prazer estar aqui hoje à tarde integrando ao novo grupo do Botafogo prazer, presidente, muito obrigado Rogério obrigado diretor pelo prazer de estar abrindo as portas do clube para mim e eu estou muito feliz nessa nova caminhada que vai começar aqui no Botafogo Bom André, boa tarde seja bem-vindo a Ribeirão Preto Obrigado você sempre se destacou jogando pela lateral esquerda inclusive chegando até a seleção brasileira mas ultimamente você vem jogando bem mais no meio no setor de armação e vem se dando bem também inclusive nessa última passagem pelo futebol indiano a sua função no Botafogo será a mesma? essa função de meia armadora jogando mais no meio? ou vem como lateral? Não, eu venho nessa posição mesmo como meia armador porque a minha última passagem na Índia mesmo como você falou que foi no GoFC com o Zico eu joguei nessa posição onde realmente foi muito bom pra mim onde eu fiquei lá por volta de 3 a 4 meses onde eu busquei meu espaço e claro que todos a maioria me conhece como lateral esquerdo onde eu joguei em grandes clubes no Corinthians, Flamengo, na seleção brasileira na Europa mas agora hoje querendo fazer uma nova função como eu vim jogando com o Zico e fazer essa função aqui no Botafogo como eu fiz bem lá André, boa tarde seja bem-vindo ao Botafogo queria saber de você que você citou essa passagem sua pelo futebol indiano você estava até em negociação com o Figueirense mas acho que um empecilho você vai voltar pra lá você optou esse desafio pelo Botafogo de encarar esses meses aí até a sua volta ao futebol indiano qual o tamanho desse desafio na sua carreira até porque foge de todos os objetivos que você já cumpriu como jogador de times grandes você vai tentar colocar um time no interior numa série D de campeonato brasileiro é um desafio maior do que os outros que você conseguiu? é um grande desafio e minha carreira sempre foi assim com desafios e foi nessa perspectiva que eu vim até o Botafogo pra mais um desafio que é classificar o time no Paulista e também classificar pra série D que eu sei que é o principal objetivo do clube então muito feliz e honrado por estar aqui vestindo a camisa do Botafogo hoje um respeito incrível e saber que foi muito bom realmente como você me falou lá na Índia e tive contatos de outros times também pra disputar outras propostas tanto da Europa quanto fora do Brasil mas eu acho que pra mim foi uma grande situação aqui no Botafogo e eu chego com o objetivo, claro de fazer uma grande campanha com a camisa do Botafogo tenho algumas coisas pra meio do ano pra final de maio pra fora mas são coisas pra estudar depois agora minha cabeça tá voltada aqui no Botafogo pra que eu possa fazer um ótimo trabalho aqui e assim deixar as portas abertas como eu sempre deixei em todos os clubes onde eu passei André, só pra complementar essa sua passagem na Índia eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a alimentação o seu convívio lá como que foi e também essa sua chegada no Botafogo há quanto tempo vem sendo feita a negociação quem realmente te trouxe pra cá se você já conhece alguém desse elenco do Botafogo que tem jogadores experientes aí como o próprio Zé Roberto Olha, a minha experiência na Índia foi muito bacana é claro eu sou um cara que sempre gostei muito de viajar você cresce culturalmente você conhece outras línguas é uma cultura totalmente diferente e como você me perguntou particularmente da comida não gostei não até porque comida apimentada não é comigo mas realmente é um país por muitas pessoas conhecerem a Índia pela pobreza mas são muitas pessoas que tem dinheiro lá e realmente o país é um país que daqui uns 3, 4 anos se eu não me engano vai ser um dos melhores países economicamente falando e a cidade que eu morava é Goa Goa é muito bacana dizíamos que Goa não fazia parte da Índia por ser uma cidade muito bonita muito limpa com praias é claro que de vez em quando você ia para o treino e tinha vaca na rua mas isso era o que mais chamava atenção na Índia porque era um animal sagrado que tinha lá e como você me perguntou para mim é um prazer enorme estar vestindo essa camisa aqui sei da tradição que o Botafogo tem sei que revelou grandes jogadores sei que é um clube que tem o principal estádio tem um centro de treinamento tem grandes sócios muitos torcedores já vim jogar contra o Botafogo sei quanto é difícil jogar contra o Botafogo aqui pela torcida pelo fato extra-campo então acho que eu chego num momento muito bacana da minha carreira da minha vida para um novo desafio isso se eu respondi todas as suas perguntas conheço conheço sim joguei muitas vezes contra o Zé Roberto não tive o prazer de jogar com ele voltei agora Luciano Sorriso é um cara que começou comigo lá na base do Figueirense é um grande amigo meu inclusive moramos juntos lá no Figueirense então tenho um carinho muito grande passei minha infância toda aqui na casa dele onde ele nasceu ele também na minha casa em Florianópolis então temos uma amizade muito bacana e fora sim vou conhecer o elenco sei que o Botafogo tem uma excelente estrutura teve uma excelente passagem na Taça São Paulo com grande jogador e jovem então isso vai ser importante para que eu possa conhecer também no passar dos dias André boa tarde aqui a sua esquerda bem-vindo mais uma vez Obrigado Sala de imprensa lotada bastante torcida aí fora você chega com o status de ser o grande jogador do Botafogo nesse Paulistão pronto para assumir esse peso para assumir de que fato você vai ser nesse meio campo cérebro o grande armador e ter que criar as grandes jogadoras de ataque do Botafogo Claro minha carreira fez com que eu chegasse assim dessa forma só com muito trabalho fez com que acontecesse isso hoje aqui com a sala de imprensa cheia com os torcedores eu fico feliz para mim é muito feliz porque algo de bom lá atrás eu fiz coisas que eu conquistei as pessoas conhecem isso para mim é muito importante é um desafio maior pode ter certeza que a minha parte como atleta dentro de campo em treinamento nunca deixei faltar dentro de campo enquanto eu jogo eu nunca quero perder e pode ter certeza que o André Santos vai ser uma dedicação incrível espero realmente ser essa peça-chave do Botafogo que eu possa levar o Botafogo em grandes vitórias classificar para a Série D e para o Campeonato Paulista como eu falei e espero fazer uma grande campanha não só o André Santos com o Botafogo mas o Botafogo com o André Santos André, boa tarde seja bem-vindo obrigado, boa tarde na apresentação do Zé Roberto no Palmeiras muita gente disse que ele fez questão de vestir a camisa e tirar a camisa na frente de todo mundo para mostrar que ele estava em forma mesmo nos 40 e muita gente não sabia qual era a sua situação se você vinha treinando se você está em condição física e você também fez questão de tirar a camisa na frente de todo mundo enfim é uma tática de vocês para mostrar que estão em forma que estão prontos para jogar? não, para mim nunca foi tática minha tirar a camisa para mostrar que eu estou em forma claro que eu sou um atleta profissional e me cuido nas férias minha última partida oficial foi no dia 17 com o Goa e realmente eu estava de férias em Floripa onde eu faço a maioria das minhas férias onde minha família mora onde eu tenho casa inclusive e um pouco mais de 30 dias que deu de férias para mim então eu estava aproveitando mas uma semana e meia para cá eu comecei os treinamentos com o meu preparador físico que é o Rafael Rodrigues que jogou comigo no Figueirense hoje ele trabalha na base do Figueirense então é um cara que me ajuda bastante e eu estava me cuidando na parte de alimentação de descanso repouso e bastante treinamento inclusive estava bastante dolorido porque fiz muito treino essa semana e também não quero perder quero dar continuidade é claro que falta muito em termos de bola todos vocês sabem aqui inclusive da imprensa que começo de temporada é complicado para o atleta para os times que ainda não estão em forma falta o tempo de bola o controle com a bola então isso eu preciso bastante mas eu espero buscar isso o mais rápido possível para que eu possa estar ajudando o Botafogo quero treinar quero já fazer parte dos treinos com bola para que eu possa estrear o mais rápido possível André não poderia deixar de perguntar também sobre a seleção brasileira você que já vestiu a camisa Canarinho o que você achou dessa seleção que disputou a última Copa do Mundo você acha que faltou jogadores experientes como você próprio já fez parte você acha que esses jogadores com mais experiência no futebol foram um pouco menosprezados e valorizaram só os jovens mas existe é importante uma mescla jovens com jogadores experientes como o Botafogo está fazendo agora é sempre bom é bacana quando você faz essa mescla jogadores jovens com jogadores experientes muitas vezes dá certo outras vezes não o futebol a gente nunca sabe o que vai acontecer quando eu vim do Arsenal para o Grêmio eu joguei lá no Grêmio tínhamos um grande time mas no papel e acabou não acontecendo da forma que queríamos então é uma incógnita digamos assim é claro que a última Copa do Mundo não só para mim mas para todos nós brasileiros não ficamos felizes porque o nosso objetivo e sonho era ser campeão dentro do nosso país mas a nossa seleção sempre teve um grande treinador que foi o Felipão já mostrou isso em outras Copas que levou a nossa seleção a ser campeã já mostrou isso no cenário europeu em outras seleções também eu acho que não tínhamos que desprezar e nem desconfiar do trabalho dele como pessoa como ser humano e como profissional claro que era um momento de transformação para a nossa seleção brasileira onde tinha muitos jogadores jovens e realmente foi uma aposta tinha que apostar de uma forma ou de outra ou nos jogadores jovens ou mesclar e realmente foi a aposta dele naquele momento ganhamos uma Copa das Confederações nas costas que passamos por cima de todos e todos nós aqui acreditávamos que a Copa do Mundo sabíamos que não iria ser fácil mas sabíamos que teríamos muita chance para ser campeões só que não aconteceu a Alemanha estava muito mais preparada eu digo no meu ponto de vista e eu falei isso muito antes da Copa para alguns amigos meus que a Alemanha realmente vinha se estruturando há 6, 7 anos no futebol e mostrou isso na Copa do Mundo claro que é lamentável para nós perder um jogo de 7 a 1 perder uma Copa do Mundo no nosso país mas não temos que culpar os jogadores porque são próprios eles que daqui a 2, 3, 4, 5 anos que vão dar a nossa felicidade que vão passar por cima disso que vão buscar um novo título da Copa do Mundo então acho que temos que realmente nos apegar nos principais jogadores que temos hoje no nosso país para que a gente possa reverter esse papel olha é uma nova fase da minha vida eu tenho 31 anos e eu acredito que eu posso jogar em alto nível ainda sem dúvida alguma claro que seleção você tem que estar bem fisicamente bem tecnicamente bem no seu clube para você conseguir uma oportunidade já tive oportunidade de ser convocado inclusive a primeira vez que eu fui convocado foi pelo Dunga que é um excelente treinador também e hoje está à frente da seleção e desejo toda a sorte do mundo para ele mas espero fazer o meu trabalho primeiro quero estar bem aqui no Botafogo e esse é o meu principal objetivo André você fez parte de dois times com as duas maiores torcidas do Brasil do Flamengo e também do Corinthians experiências boas mas também não tão boas assim o seu último caso com o Flamengo teve alguns problemas o que você falasse que você superou e como você geriu isso para a sua carreira profissional como é que você espera esse contato com a torcida do Botafogo que também é apaixonada mas lógico cobra também dentro de campo eu acho que todo time grande cobra o Botafogo o time do interior aqui o dos maiores aqui tem o torcedor claro que vai cobrar isso é normal o atleta profissional se ele quer realmente jogar futebol ele tem que estar preparado para a cobrança como você me perguntou tive muito mais acertos na minha carreira do que erros claro que o momento do Flamengo foi um momento um caso digamos assim lamentável não nunca tive mágoas do Flamengo e nunca voltei até porque mágoas não fazem parte do meu dicionário de futebol ou do meu circo de vida e onde eu vivo não existe essa palavra mas é claro que a gente fica triste pelo fato de ter acontecido daquela maneira onde nós tínhamos perdido um jogo lá em Porto Alegre aconteceu aquele desastre com torcedores que todos as pessoas sabem falei na mídia e acabei saindo de uma forma que eu não queria no Flamengo mas se você vê pelo outro lado eu joguei 11 meses no Flamengo e ganhei 3 títulos e tenho 4 com a camisa do Flamengo muitos jogadores passaram no Flamengo e não ganharam nenhum então para mim é muito mais acerto do que erro saiu daquela forma mas eu acredito que naquele momento eu era um dos principais jogadores do elenco então a cobrança é muito forte quando você se joga nos principais clubes do nosso país no Corinthians no Flamengo claro que a cobrança vai ser aqui no Botafogo mas naquele momento a cobrança veio forte e foi em cima de mim eu não tive para onde recuar acabei saindo daquela forma claro que é triste mas como eu falei não tem uma água e a vida segue é bola para frente é coisa que a gente deixa e esquece e vira a página e vai buscar outros objetivos André até explorando também esse tópico que você acabou de citar em grandes clubes você também divide essa responsabilidade com muito mais jogadores a cobrança é grande mas tem mais gente também para recepcionar isso no Botafogo você chega como grande nome talvez ao lado do Zé Roberto vai ser centralizado em vocês todas as cobranças como que você vê isso e também você vai trabalhar com treinador jovem treinador da casa treinador que está também buscando o seu espaço você que trabalhou com treinadores muito famosos pelo Brasil todo o próprio Zico pelo mundo inteiro como que é isso para você essa experiência de trabalhar com treinador jovem como o Alexandre Ferreira experiente porém 31 anos novo né mas espero dividir essa experiência com o Zé Roberto com jogadores jovens com o treinador eu acho que é muito bom a gente conversar a gente dividir responsabilidade se você quer jogar futebol você tem que ser responsável você tem que saber que você defende um clube uma nação uma torcida então você tem que chegar aqui tem que dividir responsabilidade você não pode culpar um só atleta um só treinador pelo contrário todos aqui tem que ter responsabilidade tem que ter entusiasmo tem que querer vencer tem que querer ganhar eu chego com esse pensamento eu quero ganhar com o Botafogo e eu vou tentar colocar na cabeça de cada um deles que a gente tem que dividir responsabilidade cada um deles tem que querer ganhar também porque só assim a junção vai fazer que nós todos vamos sair vitoriosos entendeu então acho que isso é o mais importante eu não me preocupo com isso com a imprensa com a torcida claro que eu sou um cara totalmente responsável e quero passar esse papel para cada um do elenco cada um atleta quero trocar informações com o treinador que isso é bom para mim já trabalhei com excelente treinador treinador jovem mais experiente com com pessoas que aprendi muito inclusive o último realmente foi o Zico uma pessoa magistral que foi um excelente atleta vencedor naquilo que fez e treinador também um excelente treinador e aprendi muito com ele e espero chegar aqui com essa experiência dividir essa experiência com os atletas com o treinador e poder ajudar em alguma coisa e claro que a gente tem que assumir responsabilidade eu acho que isso é o grande ideal para um grupo de jogadores André a sua chegada aqui foi surpreendente para todo mundo ninguém esperava até no anúncio via assessoria de imprensa a informação de que um jogador que tinha passado pela seleção brasileira grandes clubes do Brasil estaria chegando e a gente imaginou jogadores não tão renomados como o seu caso por que escolheu o Botafogo o que pesou na sua cabeça não vou jogar no Botafogo e quais clubes fizeram propostas para você jogar esses seis meses até maio alguns clubes alguns clubes do nosso país e também de fora alguns clubes fizeram propostas só que acabou que não deu certo realmente foram coisas que aconteceram que por uma decisão acabou não acertando e o Botafogo foi um clube que abriu as portas para mim conversamos nos acertamos o Botafogo tem uma grande equipe tem um grande CT tem um estádio próprio tem uma grande torcida e isso me chamou bastante atenção hoje poucos clubes no país no nosso país honram com o seu compromisso e no Botafogo eles realmente vêm honrando com o seu compromisso são poucos clubes no Brasil com essa regra e eu acho isso também muito importante é claro que para mim foi satisfatório chegar aqui e ver essa recepção porque eu chego também aqui eu considero o Botafogo como um grande clube então para mim é muito feliz chegar aqui ver realmente a imprensa o torcedor e mesmo como você falou ninguém sabia isso para mim foi melhor porque sempre quando eu chego em algum clube todo mundo já sabe então hoje foi uma coisa diferente vou insistir porque é assim surpreendente mesmo não tinha clube de capital enfim de grande centro e por que que não deu certo questão salarial a gente fica assustado até porque a gente sabe mais ou menos a faixa salarial não na verdade não foi em questão salarial realmente foram outros aspectos times que eu que queriam me queriam me contratar queriam um ano de contrato e eu tenho outro compromisso mais para maio para final do ano então acabou que não não dava para a gente fechar não entrava num acordo e o Botafogo como eu te falei abriu as portas para que a gente pudesse fazer isso realmente o objetivo do Botafogo é jogar o Paulista é classificar a equipe para a Série D e classificar o time para a classificação do Paulista e isso é o mais importante e isso seria três meses três meses e meio a quatro meses então isso me chamou bastante atenção para que eu pudesse aceitar esse esse novo desafio André apenas 13 jogos aí faltam campeonato de 15 jogos Botafogo já jogou duas partidas como que está o seu contrato com o Botafogo você vem para ficar realmente esses 13 jogos principalmente na primeira fase ou existe alguma cláusula aí que se alguma equipe você que tem um nome aí no cenário mundial existe alguma equipe e Botafogo tem que te liberar a qualquer momento eu venho eu venho para disputar o campeonato paulista venho para fazer realmente esses 13 jogos eu quero ajudar o Botafogo como eu acabei de falar ao seu objetivo que é classificar e não tem nenhuma cláusula se tiver algum time de fora para que eu possa sair ou para me tirar pelo contrário como eu falei eu quero já agradecer o Botafogo por abrir as portas aqui para mim sou muito grato por isso e quero honrar o compromisso com o Botafogo quero ser totalmente profissional e quero vir aqui fazer o meu papel que nós daqui desse lado combinamos eu, presidente a diretoria todos eles André vou colocar você agora uma roubada a gente mais uma? não, essa aqui é de boa você falou que está bem está fisicamente vinha treinando só que tem questões de documentação tudo seria especial para você estrear contra o Corinthians na arena? seria pode ter certeza claro Corinthians é um clube onde eu sempre tive um carinho uma admiração incrível aqui né hoje no Botafogo qual foi o principal jogador do Botafogo? Sócrates? e onde ele jogou? no Corinthians? claro então joguei muitos anos lá ganhei meus principais títulos lá cheguei a seleção brasileira no Corinthians tenho um grande respeito carinho pelo torcedor do Corinthians por jogadores por grandes amigos que eu tenho lá e para mim sim seria especial estrear contra o Corinthians então isso aí não é comigo a documentação aí ele só ele aqui pode te responder e o presidente tá certo até antes do Corinthians falar com o Bariz ou com o Geofuso quem puder realmente falar como é que foi essa contratação porque a gente ainda não entendeu essa escolha do André Santos em vir jogar no Botafogo é uma surpresa agradável obviamente nível técnico é indiscutível mas fica a curiosidade quem vai pagar o salário não é um salário tão alto assim a gente sabe que existe uma uma consciência das últimas diretorias de não extrapolar esse salário porque é no passado recente o Botafogo teve problemas com isso enfim alguém alguém que puder falar realmente não ficar em cima do muro que nem o André tá bom eu vou te responder apesar de eu achar que o André já respondeu o que deixa mais feliz essa diretoria e acredito todo torcedor botafoguense é que hoje o Botafogo honra com seus compromissos o André não veio jogar no Botafogo por causa de dinheiro eu tenho certeza que ele podia pela qualidade dele por tudo que ele já fez no futebol brasileiro ele podia receber tenho certeza salário um salário bem mais alto ele veio pelo Botafogo por Botafogo porque o Botafogo tem uma estrutura hoje tem um sem treinamento ele tem um belo estádio uma bela torcida e o Botafogo honra com seus compromissos certo o mês aqui tem 30 dias 31, 32 vamos falar assim não vamos falar de vez em quando tem 29 certo a gente depende de algumas verbas que vem da federação é lógico mas o mês não tem 60 dias 120 certo isso essas palavras dele deixam toda essa diretoria envaidecida porque é bom que isso está saindo para o futebol brasileiro não pode ir lá no Botafogo o Botafogo é um time sério o Botafogo cumpre o que ele fala certo não precisa nem estar no papel aqui a palavra vale mais do que o papel então é isso que é importante essa semana particularmente a diretoria do Botafogo foi muito criticada pelos valores de ingressos e você até chegou numa matéria comigo e dizia que o torcedor que é um time de série A ele não pode pagar um valor de ingresso de série C por exemplo você acredita agora com a chegada do André Santos o Botafogo já tem também um elenco muito forte e como o próprio Kleber disse a chegada do André até nos surpreendeu pela qualidade pelo nome do André Santos no futebol agora é o momento do torcedor abraçar a causa fazer o seu plano sócio torcedor e parar com esse negócio de 10 a mais 10 a menos porque agora o time se torna mesmo um time forte que vai brigar pelo título ingresso caro é meio complicado falar talvez a gente pode falar pela situação econômica do país certo que vai chover no mau olhado a gente falar alguma coisa sobre isso mas o Botafogo essa diretoria tentou alguns mecanismos para baratear esse ingresso certo nós abrimos o sócio torcedor que vem caminhando muito bem nós abrimos uma opção do passaporte para todos os jogos e nós também abrimos uma possibilidade de uma promoção para esses três jogos então o que a gente precisa do nosso torcedor sempre presente é o estádio não só uma partida e que esse torcedor venha e incentive o time incentive os jogadores ele seja o 12º jogador nós tivemos um empate em casa um jogo difícil começo de campeonato que os jogadores correram muito e muitas vezes é triste para os jogadores para a diretoria para a comissão técnica ouvir algumas vaias porque eles se dedicaram eles trabalharam a semana vieram de um resultado muito bom no primeiro jogo ganharam um jogo fora de casa contra o Rio Claro então eu peço para a nossa torcida jogar com a gente não não é porque você não conseguiu ganhar uma partida que o trabalho a dedicação dos jogadores que estão dentro de campo não aconteceu vai ter jogos que o Botafogo pode perder mas os jogadores se doaram em campo então a gente pede o apoio do nosso torcedor talvez eles ficaram um pouco mal acostumados que ano passado a gente ganhou todas as partidas em casa com exceção quando nós jogamos com o nosso time reserva mas eu acho que domingo nós temos um jogo e nós precisamos da nossa torcida do nosso lado para fazer uma grande diferença e nós vamos tchau 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 Obrigado.